Me chamo Amanda Moreira e, juntamente com a professora Mariângela Bortolucci, hoje, somos autoras do trabalho intitulado Novas Casas para uma Nova Capital, História e Arquitetura das Residências Construídas em Terezinha na segunda metade do século XIX. O trabalho é fruto da dissertação de mestrado, que foi desenvolvida no Instituto de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Mariângela. A dissertação é intitulada Terezinha e as Moradias da Região Central da Cidade, 1852 a 1952, e teve financiamento da FAPESP. Então, esse trabalho trata da arquitetura residencial brasileira da segunda metade do século XIX, e toma por objeto de estudo a capital recém-criada da província do Piauí, Terezinha, no período compreendido entre a sua fundação, que aconteceu no ano de 1852, e o final do século XIX. Então, o trabalho analisa a produção residencial da cidade, a partir dos códigos de posturas promulgados no período, e também de exemplares construídos, especialmente a residência do Comendador Jacó Almendra, e do Barão de Burgueli. Então, nós consideramos principalmente a implantação, a planta baixa, os materiais e elementos e técnicas construtivas, adotando como ponto de partida a produção historiográfica já existente da arquitetura nacional e local. Então, Terezinha, ela foi fundada no ano de 1852, para ser a capital da província do Piauí, quando a Oeiras, ela não tinha mais os requisitos para ser uma capital. E aí, Terezinha, ela começa a receber suas primeiras construções institucionais e residenciais, ainda antes da sua fundação. Então, no trabalho, nós ressaltamos inicialmente as determinações contidas no seu primeiro código de posturas, que data do ano de 1854. E aí, uma percepção interessante que a gente tem é de que a gente tem uma dualidade, uma divergência entre a matéria construída e o que se estabelecia nos códigos. Por exemplo, existem vários jornais, vários documentos que relatam a existência de casos de palha, por exemplo, no período na cidade, quando isso era proibido de acontecer nas principais vias e praças. Então, a gente tem essa dualidade, que é bem interessante. Mas, como principais objetos do trabalho, a gente estuda a casa do Comendador Jacó Almendra e a casa do Barão de Gurgeli. E aí, nós percebemos a existência de algumas características recorrentes na cidade. A primeira é a raridade de sobrados e a forte horizontalidade da arquitetura construída na capital. Com relação às plantas dessas edificações, a gente destaca a existência da varanda de refeições, como um núcleo muito importante nessa casa. É o sistema construtivo, que foi principalmente o embasamento em pedra agamaçada e uso de paredes de adobe. As construções com o largo uso do tronco de carnaúba. E uma característica que acaba sendo bem determinante na casa do Barão de Gurgeliê é a existência do porão, que acaba fazendo com que ela se destaque das demais. Mas, como considerações, como um resumo dos aspectos identificados nesse trabalho, nós identificamos alguns aspectos que se mostraram de grande relevância na história e na materialidade da arquitetura residencial urbana das primeiras décadas de Terezinha. A primeira delas foi a importância dos códigos de postura na determinação das suas características, buscando aproximar essa arquitetura dos exemplares dos grandes centros. E aí, ao mesmo tempo, essa casa vai ter também uma relação muito forte com a casa de fazenda do Piauí, com a sua forte horizontalidade, o largo uso de materiais locais, uma atenção ao conforto térmico, restando uma arquitetura de características peculiares. Ressaltamos a importância desse registro historiográfico para a melhor compreensão da casa brasileira e das suas variáveis nesse vasto território, que é rica em materiais, técnicas e referências culturais, que, consequentemente, não pode ter suas habitações reduzidas a poucos padrões. Olá a todos! Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje apresentando um pouco de uma pesquisa de pós-doutorado que está em andamento pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com o apoio da FAPESP, com essa apresentação, Piranese Arquiteto – A Liberdade Inventiva como Legado para a História da Arquitetura. O veneziano Giovanni Battista Piranesi, nascido em 1720 e falecido em 1778, alcançou uma grande notoriedade enquanto antiquário e gravurista. Na história da arte, ele tem sido reconhecido principalmente pela qualidade de sua profícua produção de gravuras em aqua forte, uma técnica que dominava com maestria e, através da qual, representou diversos elementos arquitetônicos, urbanísticos e decorativos, embasados em suas aferições arqueológicas de Roma e arredores. Piranesi sempre fez questão de assinar seus trabalhos como arquiteto, embora nessa área não fosse igualmente reconhecido por muitos de seus pares. Ao longo dos anos de 1760, ele publicou uma série de trabalhos considerados polêmicos, dentre os quais O Parelho e Sola Arquitetura, uma obra na qual Piranesi explicita suas opiniões sobre os limites e objetivos da disciplina arquitetônica, sintetizando o debate vigente no século das luzes. O texto do Parelho foi escrito em forma de diálogo entre dois personagens fictícios com tendências diversas, Protopiro, que representa o grupo dos rigoristas, e Didáscalo, que apregou as ideias do próprio Piranesi. A partir da dialética entre esses dois personagens, são colocadas questões relevantes. O primeiro tema que emerge trata do ornamento. Em que medida a ornamentação faz parte da arquitetura? E qual deveria ser o seu limite? Didáscalo, amigo de Piranesi, considera que o ornamento trabalha em conjunto com a arquitetura, desde que seja comedido, faça parte do todo, e tenha uma estrita relação com a função, conciliando as partes. O ornato também constitui um dos recursos que o arquiteto dispõe para expressar o seu talento. A variedade da natureza dos remanescentes da antiguidade oferecia um repertório fundamental para o exercício dessa inventividade. Piranesi é contundente ao criticar, através de seu personagem Didáscalo, os rigoristas, representados por Protopiro, que defendiam que a arquitetura deveria estar totalmente condicionada às regras. Tendo como referência sua experiência nas ruínas, Piranesi atenta para o fato de que não há como se extrair maneiras de construir distintas, se contrapondo à consolidada classificação das cinco ordens arquitetônicas, dórica, jônica e coríntia, de origem grega, toscana e compósita, de origem romana. Toda a argumentação apresentada por Piranesi no texto do Parelho sobre os temas da ornamentação, da verdade arquitetônica e das regras está mediada pela ideia de liberdade do arquiteto em expressar-se no engenho individual. O Parelho é a obra que representa o auge da reflexão teórica de Piranesi, decantando princípios e argumentos que já tinham sido assinalados por sua produção anterior e que balizam suas posteriorizações. Na medida em que propõe um alinhamento entre seu posicionamento teórico e seu propósito artístico, representando as contingências de todo o debate arquitetônico do século XVIII ao se relacionar com personagens como Lodoli, Loger, Algarotti e Winckelmann. A partir do século XX, a produção de Piranesi será incorporada pela história da arquitetura. Ele passa a ser considerado como arquiteto e teórico através dos renomados estudos de Wittkow, Higwert, Kaufmann, Tafuri, dentre outros. Nesse processo de retomada do valor da obra de Piranesi para a história da arquitetura, o diálogo do Parelho se torna um ponto referencial, pois os desafios que o precederam e o provocaram são os mesmos que constituíram o fundamento do pensamento arquitetônico da modernidade e que remanecem na atualidade, como a relação com o passado, o papel dos princípios da natureza, a verdade arquitetônica, o papel do ornamento, a capacidade e a liberdade inventiva do artista na composição de uma nova linguagem. A ideia da liberdade de manifestação do gênio individual preguado por Piranesi será muito cara à historiografia da arquitetura do século XX. O processo inventivo se manifesta no artífice principalmente através da relação com as referências do passado e é reconstituído continuamente através da sua capacidade de interpretação e rearticulação dessas referências. Essa é uma das contribuições de Piranesi, que continua a instigar arquitetos e diversos intelectuais contemporâneos a retomar e estudar essa trajetória. Muito obrigada. Olá a todas e todos. Sou Esdras Araljo Arraes, arquiteto e atualmente pesquisador de pós-doutorado do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo e bolsista da FAPESP. A minha comunicação está intitulada Goethe sobre a poética do estilo gótico, as catedrais de Estrasburgo e Colônia. E tem por objetivo interpretar o significado poético do estilo gótico em diferentes obras literárias do poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, sobretudo em dois artigos publicados em 1772 e 1823, com respeito aos projetos e aparências sensíveis das catedrais de Estrasburgo e Colônia. No primeiro artigo, intitulado Sobre a Arquitetura Alemã, o jovem Goethe circunscreve o estilo gótico da catedral de Estrasburgo como alegoria da natureza. Natureza, aqui entendida como uma totalidade que se decompõe em múltiplas partes. A partir dessa dualidade, ou seja, da totalidade e de suas partes constitutivas que se relacionam de forma harmônica, o poeta assimilou o significado de arte. Para ele, natureza e arte, nesse âmbito, são categorias afins. Goethe situou o gótico numa chave positiva, como produto artístico do gênio criativo do arquiteto, como produto da subjetividade ou da natureza. Deixar-se guiar pela subjetividade é algo mais que reproduzi-la mimeticamente, significa atuar em sintonia com a natureza e criar formas cuja beleza lhe seja similar. Algo dessa significação se encontra nos chamados Jardins Paisagens do século XVIII, cujo discurso estético primava o fenômeno da natureza. Não é por acaso que essa modalidade de jardinagem foi louvada por pintores de paisagem, poetas e filósofos. A Catedral de Estrasburgo acentua a subjetividade em detrimento do cano da arquitetura clássica ressignificada no Renascimento, que havia caracterizado o gótico como um estilo desarmônico, remendado, desordenado e sobrecarregado. O segundo artigo refere-se à Catedral de Colônia, que foi escrito em 1823 e, curiosamente, também titulado de sobre arquitetura alemã. O poeta da continuidade à leitura estética do gótico da Catedral de Estrasburgo, isto é, além da ressalva da natureza, da subjetividade, do gênio criativo do arquiteto, a Catedral de Colônia era um objeto de arte grandioso, que afeta os sentidos do sujeito que a contempla de maneira sublime. O sublime deve ser entendido aqui segundo os pensamentos, as reflexões dos filósofos Edmund Burke e Immanuel Kant, que, para eles, a dimensão do objeto arquitetônico causa efeitos de infinitude nas emoções do espectador. Se para a Catedral de Estrasburgo, Goethe elabora um panegírico à figura genial do arquiteto, para o exemplar de Colônia, ele recorre à cultura material para refletir sobre a poética daquele estilo. Nesse aspecto, o projeto de reforma da Catedral de Colônia, elaborado por Sulpitz Boiserre, direcionou Goethe a teorizar, a refletir sobre a poética do gótico das catedrais europeias. O poeta preocupou-se em combinar a subjetividade, ou seja, o efeito sublime, com a objetividade dos desenhos de Boiserre, para exprimir seu ponto de vista sobre a significação do gótico na arte europeia. Como considerações finais, eu trago para vocês duas questões. A primeira, para Goethe, a poética do gótico refere-se à compensação das dimensões objetiva e subjetiva, entre o sublime da natureza, o gênio criativo do arquiteto, e o objeto que se impõe diante do espectador. Pode ser ele propriamente o objeto ou o projeto de arquitetura. Se o classicismo do século XVIII apregoava a retórica do decoro, a pureza das formas e a geometria irregular, o gótico captava a significação da natureza dos países nórdicos, a identidade revelada entre o estado de ânimo, estímulo, sublimidade, ou seja, natureza, com a névoa e a floresta, fenômenos estes que funcionavam como poéticas das catedrais europeias. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Marisa Carvalho. E eu, Marcelo Oliveira. Somos graduandos do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal Rural do Semiárquico, o FESA, Campus Pobos Ferros, e também somos integrantes de um grupo de pesquisa chamado Memória do Sertão, Estudo Arquitetônico do Sertão Nordestino. Esse grupo de pesquisa, ele fomenta alguns estudos na área de patrimônio histórico e possui auxílio financeiro da própria G da UFESA. Com isso, fizemos a pesquisa intitulada Tipologia Arquitetônica Rural do Sertão Nordestino, uma análise sobre exemplares de residências rurais do município de Rafael Fernandes Rio Grande do Norte, que teve como objetivo analisar alguns exemplares rurais do município em comparação com outros referenciais teóricos, como o de Diniz, 2008, que propõe uma padronização do imaginário construtivo do Nordeste brasileiro. Bom, nossa metodologia iniciou-se com um levantamento bibliográfico acerca da tipologia arquitetônica rural presente na literatura, como, por exemplo, o estudo de Diniz, 2008. Feito isso, buscamos algumas residências rurais datadas do século XX em alguns povoados do município de Rafael Fernandes, por meio também de relatos de moradores que identificaram algumas edificações que possuíam as características que buscávamos. Diante disso, a gente elencou quatro residências distintas em três povoados do município. E após essa escolha dessas casas, que estavam dentro das características que a gente procurava, a gente fez visitas em logo, e aí fotografamos as residências, anotamos as informações acerca de data de construção, e fizemos os croquis das plantas baixas dessas casas. Depois disso, passamos esses croquis para o AutoCAD, para facilitar a representação e a visualização dessas plantas, e depois disso, a gente pegou esses exemplares escolhidos no município de Estudo, e analisou as características construtivas dessas casas em comparação com os referenciais teóricos, como os de Diniz, 2008. A primeira residência mostrada na presente figura é datada do começo dos anos 1900, e apresenta a tipologia de telhado de duas águas, com meira bastante elevada, o que permite a existência de um sótão, e uma grande área de alpendres circundando o edifício, o qual serve como área de estar e recepção. Tais elementos designam as casas de fazendas, com estrutura apropriada à criação de gado como principal atividade. Também datada no início dos anos 1900, a segunda casa apresenta configuração formal simples. Pela planta baixa, nota-se a existência de alpendres na lateral, grandes espaços para armazém e sótão, que servia para guardar materiais e ferramentas que facilitavam a criação do gado, além de armazenar também os grãos de milho e feijão. Além disso, pela fotografia, vemos que sua tipologia apresenta comieira elevada, piso de cimento queimado, paredes grossas de tijolo de barro e cobertura de duas águas com telhado aparente. Assim como nas residências anteriores, a cultura da criação de gado também faz-se presente no contexto desta residência, também datada do início do século XX. Como vemos, em sua planta baixa, possui a existência de armazém, uma grande quantidade de cômodos, conforme a quantidade de membros moradores, e em sua tipologia destacamos a existência de comieira elevada, destinada ao armazenamento de insumos e grãos produzidos pela agricultura familiar. A utilização de telha vanca proporciona maior ventilação interna na residência e paredes com espessuras de 30 centímetros. A quarta e última residência mostrada na foto permite-nos verificar a presença de alpendre em sua lateral, por onde se dá o acesso da casa, comieira elevada, como nas demais residências destacadas, e em sua planta baixa, notamos a presença de armazém, revelando a prática de agricultura ou pecuária pelos proprietários, datada do início do século XX. Diante disso, afere-se grande importância acerca dos estudos que demonstram o imaginário construtivo de um povo. Com isso, veja que os exemplares encontrados e suas características construtivas mostram os aspectos socioeconômicos de uma população em determinado período. Assim, a pesquisa contribui para a compreensão dos motivos construtivos das edificações rurais do município de Rafael Fernandes, e mostra ainda que as construções residenciais rurais de caráter simples apresentam circularidades mesmo nas mais diversas regiões do Nordeste brasileiro. Este trabalho se insere no contexto de uma dissertação de mestrado recém-defendida que se questiona sobre a evolução do espaço urbano pelo viés fenomenológico, mas também de pesquisadoras que habitam a cidade. Muitas seriam as formas de abordar o cenário atual e muitos os lugares para desenvolver isso, mas o Rio de Janeiro, e em especial a Rua do Catete, foi escolhida como objeto de estudo dessa dissertação e a possibilidade de abordar a relação memória e história pela experiência e pela narrativa dos habitantes locais, e também pelo papel representacional, centralidade e ostensão do poder político e econômico de outrora no país. Damos importância a certos momentos da história oficializada em livros que recreditamos ter um registro perfeito deles em nossa mente. Até nossas memórias mais importantes, aquelas que formam a base da história das nossas vidas, não são lembranças perfeitas, elas podem se distorcer com o tempo. Se o propósito da memória é preservar o passado, por que as memórias não são confiáveis? Como funciona o processo de lembrar? O que é importante lembrar? Como a arquitetura auxilia essa construção memorial? É possível refletir sobre memórias e corpo para conseguir a interpretação do espaço, que construído, se transforma em um arquivo de memória. Através de atos de memória, o passado se faz presente, de certa forma, alterado por as lembranças inventadas, e se reflete nos corpos e nos personagens. Sendo assim, a memória possui um lugar, e este se encontra inscrito no espaço onde apresenta inúmeras temporalidades. Sendo toda a pesquisa um procedimento sistemático que busca fornecer respostas a problemas previamente propostos, o dilema inerente à memória se apresentou como um condutor de uma narrativa do espaço urbano, aliada à carência de estudos no campo, da arquitetura e urbanismo, sobre o espaço de grande importância para a história da cidade carioca, a Rua do Catete. Este estudo confere, assim, em diferentes etapas, características de pesquisa exploratórias e discretiva. Para atingir o objetivo de interpretar o cenário atual da Rua do Catete, foi utilizado o método etnográfico de análise e, por meio de cadernos de campo, estes transformados em desenhos etnográficos possibilitados pela deriva. Nesse método, o pesquisador dedica uma parte considerável de seu tempo a observar, descrever, anotar e examinar o espaço de estudo baseado na experiência onde a busca. Também, por meio do tempo do desenho, persegue-se a descoberta do modo de vivendes e usos, da percepção do espaço e o entendimento sobre os territórios formados. Tais elementos, quando percebidos e analisados, permitem a construção de cartografias de memórias. Neste artigo, introduziremos a Rua do Catete como estudo de caso por meio dessas cartografias, ratificando a necessidade de aprender com os registros e memórias do passado para se fazer compreender as histórias de hoje, aquelas que estão permeadas dos usos cotidianos e que se materializam por diversas ações de revisão da memória em diversos cenários de metrópoles mundiais. Boa tarde, me chamo João Carlos Kuhn, sou doutorando pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O presente artigo busca observar as ações da Igreja Católica Apostólica Romana no processo de construção da cidade de São Paulo, no período da gestão de Dom José Gaspar da Fonseca Silva, que vai de 1939 a 1943. Em meio a um processo de metropolização vivido pela cidade, percebe-se que, nesse momento, Dom Gaspar aprofundou as estratégias de organização territorial eclesiástica, empreendida por seu antecessor, Dom Duarte Leopoldo e Silva, que tem sua gestão de 1908 a 1938, em um esforço de demarcação territorial através da criação de paróquias pelo seu território. Tem-se como hipótese que a ação coordenada na criação do conjunto de paróquias indica a tentativa da Arquidiocese de São Paulo de acompanhar a metropolização da cidade, buscando, assim, construir e consolidar a ideia da cidade como uma metrópole católica. Com a proclamação da República no Brasil, no final do século XIX, Estado e Igreja passam a ser instituições separadas, e o catolicismo deixa de ser a religião oficial. Com o Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, determinou-se o fim do padroado, estabelecendo em contrapartida a liberdade de culto no Brasil. Entretanto, se por um lado observou-se a mediação e a acomodação das reivindicações anticlericais de jacobinos, maçons e positivistas. Por outro lado, observa-se essa mediação e acomodação também nas exigências vindas de uma prestigiada elite eclesiástica. No que diz respeito às ações de territorialização, analisando o caso específico de São Paulo, percebe-se a adoção de estratégias de organização do território católico. No início do século XX, a então Diocese de São Paulo, subordinada nesse momento à Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, passou a ser considerada como Arquidiocese, sob a direção do então primeiro arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo Silva. Durante seu mandato, Dom Duarte estabeleceu normas de organização da Igreja em São Paulo com a divisão racional e ampla da Diocese, tornando-a mais prática e mais governável. Em um movimento de difusão de novas dioceses, que se deu de forma mais expressiva entre os anos de 1924 a 1937, Dom Duarte configurou assim uma rede diocesana paulista, que apoiou-se na rede urbana existente e, ao mesmo tempo, contribuiu para diferenciar as cidades, reforçando uma hierarquia entre elas. A partir de 1939, ano em que Dom José Gaspar assumiu como segundo arcebispo de São Paulo, verifica-se um hiato no processo de difusão das novas dioceses, que durou até o fim de sua gestão em 1943. Se, por um lado, verifica-se a suspensão na criação de novas dioceses, por outro lado, é possível averiguar que a atenção acerca do processo de territorialização foi transferida para a criação de novas paróquias no município de São Paulo. No momento em que assumia a gestão da arquidiocese, Dom Gaspar apontava como um problema a ser solucionado, que era o baixo número de dioceses em uma cidade que crescia vertiginosamente. Era, portanto, necessário acompanhar esse processo. Com o intuito de assistir às necessidades espirituais do povo paulista. Até a proclamação da república, a paróquia e o pároco assumiam um papel mais relacionado aos interesses da coroa do que necessariamente a administração das necessidades religiosas do seu povo. Com a separação do Estado e Igreja, a paróquia assumiu um lugar de privilégio para que o processo de romanização se consolidasse em meios católicos. Seria através das paróquias que o clero instruiria os fiéis a exercerem suas práticas religiosas de maneira mais ortodoxa, orientada por um conjunto de normas e exortações vindos do papado, passando fielmente para os bispos e em seguida para os padres. Junto ao momento em que a cidade passava por um processo de metropolização, tendo como um de seus símbolos o início da implantação do plano de avenidas, desenvolvida na década de 1920 por João Olhoa Sintra e Prestes Maia, pode-se aferir que a Igreja Católica, em São Paulo, percebeu a oportunidade para demonstrar a sua relevância para além do poder de influência gradativamente reconquistado junto aos poderes públicos. Dom José Gaspar percebeu então que era necessário acompanhar o crescimento populacional em um esforço de demarcar materialmente essa metrópole em formação, através da fundação de paróquias e construção de novos templos. Também observa-se nesse período um crescimento no poder de influência de outras religiões, em especial o protestantismo e espiritismo, junto à sociedade, principalmente os grupos que não estavam inseridos nas elites paulistanas. Portanto, para a Igreja era necessário acelerar o quanto antes a fundação e construção de novas unidades paróquiais que pudessem atingir de forma eficaz o movimento de recristianização da cidade. Todas as paróquias fundadas na gestão de Dom José Gaspar foram amplamente divulgadas e fizeram parte da programação de um evento católico de grande proporção chamado IV Congresso Eucarístico Nacional, que teve seu principal palco, o Vale do Ayangabaú, em setembro de 1942. Nesse sentido, entende-se que a Igreja, aliada a arquitetos urbanistas da época, buscou implementar suas estratégias de territorialização com o intuito de reafirmar sua relevância de forma física na instalação de paróquias por toda a cidade. Em busca de acompanhar as transformações provenientes do processo de metropolização, a arquidiocese pode também ser considerada como um agente da construção urbana em São Paulo, que buscou assim construir simbolicamente a imagem de uma metrópole. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Gabriel Soares. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF e fico muito feliz que meu artigo tenha sido selecionado para o sexto Anampar. O título do meu artigo é UF Niterói, o processo de implementação dos campos no Aterrado Paragrande. Ele inicialmente era um trabalho para uma disciplina do mestrado e visava fazer uma relação entre projetos urbanos dentro dessas duas cidades e seus impactos para a cidade dentro de um ponto de vista morfológico. Então, a ideia era trabalhar alguns conceitos que foram trabalhados na disciplina na análise desses projetos. E aí eu trouxe a implantação da UF, que foi realizado dentro de um projeto urbano de grande porte na cidade de Niterói, que foi aterrado para a grande. Ele não foi concebido para isso. A ideia é que ele, inicialmente, foi concebido no século XX para ser uma extensão da cidade, de forma parecida como aconteceu no Rio de Janeiro. Então, esse aterrado serviria para habitações, comércios, para uma melhoria do sistema viário. Porém, desde o início do século XX até a sua consolidação na década de 70, esse projeto sofreu diversas alterações, tanto do ponto de vista da função inicial quanto do desenho. Então, se na década de 1919 ele era um projeto, que foi o primeiro projeto, efetivamente, ele era basicamente uma extensão da área central da cidade. Já na década de 60 ele foi concebido para ser um parque urbano, muito parecido com o que foi realizado no aterro do Flamengo. Porém, na década de 70, com a consolidação da ideia de fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, Niterói perde o status de capital e, com isso, além de capital político, são perdidos diversas fontes econômicas. E aí, com isso, os projetos não conseguem ser viabilizados. E aí surge uma outra oportunidade, porque a URF era uma universidade recente, ela foi criada em 1960 como URFERD, e composta por edifícios isolados. E sempre existiu o interesse de se criar campos, locais onde você pudesse agregar esse conhecimento, muito dentro até da lógica modernista. Mas, diferente do que foi feito com a universidade do Brasil, em 1920, uma cidade universitária, Nessa época, já se falava do campus universitário, que era uma relação diferente. Se na cidade você tinha um edifício específico para medicina, para administração, no campus você tinha edifícios flexíveis, racionais, em que poderiam servir a mais de um curso. Então, permeado desses edifícios flexíveis, você aí sim teria edifícios específicos, de laboratório e tal, mas já foi proposta uma racionalização. E esse modelo do campus era o modelo mais próximo à cidade. Diferente da cidade universitária, que era algo mais isolado, mais voltado para dentro de si próprio, o campus já tinha pensado em uma conexão maior com o tecido urbano, já consolidado, e foi isso que foi feito em Niterói. Toda essa pesquisa foi balizada por documentos históricos, tantos documentos escritos, iconografias, baseados em documentos da própria universidade, tanto essa questão da consolidação, da setorização, porque foi criado um plano de implementação desses edifícios, na década de 70 e que perdura até hoje. Não foi totalmente concluído. Então, esses documentos foram recuperados. Utilizei também teses e dissertações que tratavam do assunto. Muito desse material da UF, eu consegui ver essas teses e dissertações. E é interessante, ao longo do artigo, ver como foi esse desafio de consolidação do campus, até hoje, até os dias atuais, e aí entra a discussão do Reúne, da expansão da UF, que foi feita de uma forma muito intensa, inclusive para outros municípios do estado do Rio de Janeiro, e a criação de uma identidade da UF com a cidade de Niterói, em que hoje a gente percebe a UF não só como universidade federal, mas como um símbolo da cidade. E, além dessa parte simbólica, existe toda uma parte também de impacto, de infraestrutura, de morfologia, e essas discussões entre os modelos dos edifícios da cidade, e com o tecido urbano já existente, que a gente percebe que a diferença é nítida. Então, esse é um pequeno resumo do meu artigo. Espero que a gente consiga, durante o evento, aprofundar ainda mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto